No Hyperdrive de hoje tem Vingadores Guerra Infinita, a continuação de Um Lugar Silencioso e novidades sobre a animação Homem-Aranha no Aranha Averso. Hoje a gente não tem só um, mas tem dois anúncios pra CCXP 2018. Os quadrilhistas Joe Rubenstein e David Michelini estão confirmados no festival e vêm pro Brasil pra participar de painéis e conversar com os fãs cara a cara no RTSL. Pra quem não conhece, Rubenstein é ilustrador e colorista de The Infinity Gauntlet, uma das HQs mais importantes do Thanos, enquanto David Michelini é o co-criador do Venom e do Carnage. Os dois se juntam a John Romita Jr. e Jill Thompson, além de vários outros artistas que ainda vão ser anunciados em breve. Aliás, vale lembrar que faltam poucos dias pro fim do primeiro lote de ingresso da CCXP 2018, que termina dia 30 de abril, então não deixa pra comprar na última hora e aproveite os valores especiais. Fica de olho nas redes sociais da CCXP pra estar sempre por dentro do maior festival de cultura pop do planeta. Depois de ter ganhado seu primeiro trailer aqui na CCXP ano passado, saíram mais novidades de Homem-Aranha no Aranha Averso, a animação do teioso de Phil Lord Chris Miller. Durante a CinemaCon foram exibidas algumas cenas do novo filme que acabaram revelando os vilões. Vão ser três, o Rei do Crime, o Gatuno e a versão Ultimate do Duende Verde. E parece que as cenas já mostram o herói enfrentando eles três. Se você quiser saber mais sobre os vilões, é só clicar no link que tá aqui em cima ou aqui embaixo na descrição. Aliás, deixa seu comentário aqui embaixo se você tava na CCXP ano passado e chegou a ver o painel de Aranha Averso. Foi lá que Lord e Miller revelaram que Peter Parker não só vai estar na animação, como vai ser um herói mais velho e vai acabar sendo quase que um mentor do Miles Morales. Homem-Aranha no Aranha Averso estreia em 14 de dezembro. Depois do sucesso gigantesco do primeiro filme, a Paramount anunciou que Um Lugar Silencioso vai mesmo ganhar uma continuação, que aliás, já tá sendo desenvolvida. A informação foi divulgada durante a CinemaCon por Jim Dianopoulos, o diretor executivo do estúdio, mas ele não deu nenhum detalhe sobre a trama do filme, nem quem volta pra sequência. Mas é esperado que John Krasinski retorne junto dos roteiristas Brian Woods e Scott Beck. Tem feriado vindo por aí e tem novidade no Now pra você curtir com a família. A trilogia Maze Runner já tá toda disponível no Now na NET e na Claro TV. Aproveita que dá pra assistir aos filmes e séries disponíveis no Now quando e onde você quiser pra acompanhar Thomas, Teresa e seus colegas em uma aventura futurista cheia de perseguições, traições e muita ação com o desfecho de tirar o fôlego. Corre já pro Now! Vingadores Guerra Infinita tá finalmente entre nós, mas a gente continua firme e forte aqui com as notícias e novidades do filme. Agora o elenco foi no programa do Jimmy Kimmel pra promover o longa e seguiram surpreendendo fãs com uma aparição surpresa a alguns surtudos. Chadwick Boseman, Josh Brolin, Karen Gillan, Chris Hemsworth e Sebastian Stan estavam atrás de uma parede e os fãs enfiavam a cabeça num buraco pra topar com eles. Se você quiser ver o vídeo na íntegra é só clicar no link que tá aqui em cima ou aqui embaixo na descrição. Mas além disso, os roteiristas também continuam falando sobre as possibilidades que acabaram não acontecendo por causa de tempo e tamanho da história. Segundo Christopher Marcos e Stephen McFeely, eles chegaram a cogitar adicionar Adam Warlock no filme, mas ia ficar coisa demais. Abre aspas. Não introduzimos Adam Warlock porque seria uma manobra difícil e teremos que praticamente fazer um filme só pra apresentá-la. Ele não pode só aparecer na tela. Então teve um momento em que ficamos em cima do muro. Já temos tantos personagens. E aí também tinha outros personagens da série Infinity Gauntlet que a gente não podia usar. Por exemplo, o surfista prateado teria sido útil, mas não podemos tocar nele. Pelo menos não agora. Fecha aspas. Os dois chegaram a dizer que tinha outras coisas muito loucas em algumas outras versões do roteiro, mas que acabaram saindo com as revisões. Vingadores Guerra Infinita estreia hoje, finalmente! Deixa aqui embaixo seu comentário se você já viu o filme, o que você achou e o que você tá esperando pra Vingadores 4. Tchau!